Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Fiat Strada Cabine Simples 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Fiat Strada 2021 Cabine Simples chega nas versões Endurance e Freedom e pode ser comprada nas cores Preto Vulcano, Branco Bansheesa, Vermelho Monte Carlo, Cinza Silverstone ou Prata Bari. A Fiat Strada Cabine Simples 2021 chega com duas opções de motores, o 1.3 e o 1.4. Este motor 1.3 tem 4 cilindros com aspiração natural, com 109 cv de potência coetanal e 101 com gasolina. Tem 14,2 kgfm de torque coetanal e 13,7 com gasolina. Faz em média 9 km por litro na cidade coetanal e 9,8 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,8 km por litro na cidade e 14,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11 segundos e tem uma velocidade máxima de 168 km por hora. Já o motor 1.4 tem 4 cilindros com aspiração natural, tem 88 cv de potência coetanal e 85 com gasolina. Tem 12,5 kgfm de torque coetanal e 12,4 com gasolina. Faz em média 8,3 km por litro na cidade coetanal e 8,8 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,8 km por litro na cidade e 12,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 157 km por hora. As medidas da Fiat Strada Cabine Simples 2021 são Comprimento 4,47 metros Entre-eixos 2,73 metros Largura 1,73 metros Altura 1,60 metros Tem um tanque de combustível para 55 litros E a capacidade da caçamba é para 1.354 litros Carga útil 720 kg Vem com freios a tambor na traseira Rodas de 15 polegadas Transmissão manual de 5 velocidades Direção pode ser hidráulica ou elétrica Principais itens de série Da Fiat Strada Cabine Simples versão Freedom 2021 são Airbag duplo Ajuste do banco do motorista Alarme antifurto Alerta de uso de cinto de segurança do motorista Apoio de pé para o motorista Apoio de cabeça com regulagem de altura Ar-condicionado Capota marítima Chave telecomando Cinto de segurança retrata de 3 pontos Com regulagem de altura Comando de áudio no volante Computador de bordo Console central com porta-objetos e porta-copos Conta-giros Controle eletrônico de estabilidade Detalhe externo na cor do veículo Controle de tração E-locker Espelho no parasol lado do motorista e passageiro Faróis de neblina Freios ABS com EBD Gancho para amarração de carga na caçamba Grade de proteção nos vidros traseiros Grade frontal na cor preta Hill-hold assistente partida em aclive Odômetro digital total e parcial Indicador de combustível Indicador de troca de marchas Limpador e lavador do para-brisa Luz de iluminação na caçamba Luz de leitura Luzes de posição diurna Maldúrulo para lamas Para-choque traseiro com estribo antiderrapantes Porta-objetos nas portas Porta-escadas Porta-luvas iluminado Pré-disposição para rádio Protetor de caçamba Retrovisor externo elétrico Rádio com entrada USB Sensor de monitoramento de pressão de pneus Suspensão elevada Suspensão traseira com eixo ômega E mola parabólicas longitudinales Tampa da caçamba com nova tecnologia Terceira luz de freio Tomada de 12 volts Travas elétricas Vidros elétricos dianteiros Visor de 3,5 polegadas TFT E volante com regulagem de altura Tem como opcionais Kit PecTec Com central multimídia de 7 polegadas Twitters, entrada USB Controle de áudio no volante Câmera de ré e sensor de estacionamento Que custa R$ 2.990 Kit protetor de cárter Que custa R$ 200 A Fiat Strada Cabine Simples 2021 Versão Endurance Com motor 1.4 Sai a partir de R$ 64.990 Já a versão Freedom Com motor 1.3 Sai a partir de R$ 71.990 Abraço de hoje vai para Magno Krause Ele agradece pelo vídeo Ele é da cidade de São Gabriel No Espírito Santo Abraço a todo o pessoal de São Gabriel E em especial para Magno Krause Abração, valeu a todo o pessoal de São Gabriel Abraço também para Expedito Paulo Ele disse que gosta muito do nosso canal Ele é da cidade de Humari, Ceará Abraço a todo o pessoal de Humari E em especial para Expedito Paulo Valeu Estou gostando de saber de qual cidade Qual estado De qual país você está assistindo nossos vídeos Escreve você também embaixo nos comentários Que eu vou postar aqui Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito da Fiat Strada Cabine Simples 2021 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha dessa Fiat Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo Dá uma compartilhada E inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube Ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão Obrigado 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 Obrigado